que está sendo aberta pela deputada Macaé Evaristo, do PT, ela que vai presidir a reunião. Nós vamos acompanhar agora que será feita a leitura da ata da reunião anterior. Lohana, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde a todos. Ata da segunda reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 16 de março de 2023, destinada a homenagear o grupo de pesquisa The Together Trial, sediado em Minas Gerais e referência de pesquisa mundial pelos experimentos realizados com reposicionamento de fármacos para o tratamento da Covid-19. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 30 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes e Enes Cândido. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura das duas atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Gilmar Reis, médico cardiologista, fundador e coordenador do grupo The Together Trial, Luciana Moreira de Oliveira, protetor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAL, representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Gabriel de Almeida Silva Júnior, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais e deputado Enes Cândido, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidada, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Enes Cândido e, após a entrega de placa, o senhor Gilmar Reis. A seguir, o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. É isso, presidenta. Em discussão, a ata. Não havendo sobre quem ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, para nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, presidenta. Boa tarde também ao colega Lujana e a todos os colegas parlamentares. Correspondência. Mensagem 13, de 2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 406, de 2023, que altera as leis 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades da Defesa Social do Poder Executivo. 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui carreiras dos profissionais da Educação Básica do Estado. E 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 14, de 2023, do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.211, de 2021, que revoga a lei 3.227, de 25 de novembro de 1964, que cria a Universidade do Vale de Sapucaí, com sede na cidade de Pouso Alegre e da Outras Providências. Mensagem número 15, de 2023, do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.946, de 2022, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. Ofício número 9, de 2023, da Defensoria Pública Geral do Estado, encaminhando o projeto de lei 397, de 2023, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período que menciona e dá outras providências. São essas as correspondências, presidenta. Obrigada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Boa tarde a todos e a todas. A nossa belíssima mesa feminina. Parabéns a todas. Senhora presidenta e demais pares, venho a essa tribuna para falar da nossa comissão de enfrentamento ao câncer, prevenção e enfrentamento ao câncer. É a nossa recém-criada comissão extraordinária nessa casa. Quero agradecer ao deputado Tadeus Martins Leite, Tadeuzinho, que não mediu esforços para autorizar a criação dessa comissão, a qual eu presido. Quero agradecer ao presidente dessa casa, Tadeuzinho, pela sensibilidade, pela sensibilidade, agradecer. E nós assumimos a presidência da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, quero discorrer um pouco aqui, presidenta, sobre algumas questões relacionadas ao trabalho da nossa comissão, ao que nós já fizemos, e também a importância de acompanhar os trabalhos já desenvolvidos pela primeira comissão especial de combate ao câncer do Brasil, instalada em Brasília. Então, eu apresentei dois requerimentos aqui nessa casa, o primeiro em 2019, no dia 4 de fevereiro, solicitando a criação da comissão, infelizmente não foi criada naquela ocasião, e depois apresentei um novo requerimento e nós tivemos a felicidade de ter a autorização do presidente Tadeuzinho, que criou aqui a nossa primeira comissão. Então, é importante fazer uma retrospectiva, porque a primeira comissão de combate ao câncer do Brasil foi presidida pelo deputado federal Elton Prado, oriundo aqui dessa casa também, e a pedido dele foi criada a primeira comissão de combate ao câncer do Brasil. E naquela ocasião, nós inauguramos o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, que é o maior centro de tratamento do câncer de Minas Gerais, o que mais acolhe pacientes, o que mais trata, e o segundo que mais realiza cirurgias. Então, ela atende aí um terço dos pacientes de todo o estado de Minas, a Santa Casa Fundamental, e o Instituto foi inaugurado com emendas de minha autoria, de autoria do deputado, o Elton Prado. A partir daí, nós percebemos a importância do esforço nacional conjunto para se combater o câncer, de todos os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial em Brasília, e da necessidade de também essa casa ter a sua comissão. Daí a importância da nossa comissão extraordinária, que já foi instalada e já iniciou os trabalhos, e nós temos aqui alguns números importantes que justificam a criação da nossa comissão. O câncer é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, e as estimativas são preocupantes. Uma doença devastadora, não é só o paciente que sofre, impacta toda a família, amigos, uma doença de emergência, portanto, rápida. A cada quatro semanas de atraso no tratamento, o risco de morte aumenta 13%, obviamente, os custos do tratamento também. A nova estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, informa um grande aumento dos casos, de 704 mil casos por ano, até 2025. Ou seja, 2,1 milhões de casos nos próximos três anos. passamos de uma estimativa de 625 mil para mais de 704 mil casos e 280 mil mortes por ano, que também deve aumentar. O câncer de próstata é o que mais atinge os homens. São estimados 72 mil casos novos a cada ano. O câncer de mama, que mais aflige as mulheres, 75 mil casos novos previstos. Então, as pessoas estão morrendo, sendo que tem chance de ter cura, de sobreviver, mas nós temos um problema grave no Brasil, que é a dificuldade do acesso. acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento, e nós precisamos tirar do papel, esse é um dos trabalhos dessa comissão, que nós temos duas legislações importantes. A lei dos 30 dias, que no caso de uma suspeita de câncer, os exames para confirmar o diagnóstico devem sair em até 30 dias, esse é um direito do paciente, é lei, não é cumprida no Estado de Minas Gerais. E a lei dos 60 dias, que garante o paciente com câncer já diagnosticado, iniciar o seu tratamento até 60 dias, pelo SUS, infelizmente, outra legislação, que também não é cumprida no Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui, por exemplo, o caminho, a verdadeira via cruzes do paciente, o sofrimento, a crueldade, que ele enfrenta. E ele leva até seis meses, quando o paciente tem a suspeita do câncer, ele demora até seis meses, para conseguir o diagnóstico definitivo. Seis meses ou mais. Mais de 30 dias, para conseguir a primeira consulta com o especialista. Quase três meses para a realização do exame diagnóstico. Depois, mais tempo ainda para a liberação do resultado dos exames. Quando sai o resultado, o paciente tem que marcar nova consulta com o especialista, que faz encaminhamento para, enfim, iniciar o tratamento. Aí vem uma grande luta do paciente para conseguir agendar quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então, não se cumpre a lei dos 30 dias, que é o diagnóstico, acesso ao exame rápido, a lei dos 60 dias, para que o paciente consiga tratar a doença. e, na verdade, o que a gente observa é que o paciente leva até seis meses. Seis meses. Geralmente, quando se descobre o câncer, já está em estado avançado, o que diminui a chance desse paciente de obter a cura, e o que torna todos os procedimentos ainda mais caros. Então, por isso, a importância dessa comissão para se somar aos esforços realizados pelo deputado federal, Elton Prado, que vem sendo feito através da Comissão de Enfrentamento ao Câncer em Brasília, para que a gente tire do papel essa legislação, para que a gente possa debater seriamente, para que o Estado de Minas tenha uma política política de Estado de Enfrentamento ao Câncer. Então, temos um trabalho muito grande para responder à população e para garantir as seguintes ações. Quais as distâncias que os pacientes estão percorrendo para terem direito aos exames preventivos em cada região do Estado de Minas Gerais? Precisamos discutir também a fila única para os exames diagnósticos e o agendamento de consultas que atrasam o início dos tratamentos. Onde estão os serviços de radioterapia, os aceleradores lineares, se são de alta tecnologia, se fazem radiocirurgia, que é a cirurgia sem cortes, acesso à quimioterapia, aos novos medicamentos, terapias, enfim. Quais as ações estão em andamento para a implantação dos planos regionais de instalação dos serviços para enfrentamento ao câncer? Quais as ações estão em andamento para a implantação do plano estadual de atenção em oncologia pediátrica? E o programa de navegação da pessoa suspeita ou com diagnóstico de câncer? A navegação é todo aquele processo que ele percorre. Quais as ações para a criação dos centros de prevenção ao câncer, centros habilitados em oncologia pediátrica, centros de reabilitação, hospitais de cuidados paliativos também? Temos que garantir, portanto, uma assistência ecológica eficiente, com gestão eficiente, otimizando os gastos, definindo financiamentos estaduais para salvar vidas. E falando de financiamentos estaduais, nós estamos para inaugurar dois importantes centros de prevenção, que o que salva vidas, de fato, é a prevenção. Então, através do deputado Wellington Prado e da minha participação, nós já destinamos, já foram pagos mais de 132 milhões, repito, 132 milhões para 30 hospitais do câncer em todo o estado de Minas Gerais. Os 30 hospitais que tratam o câncer em Minas Gerais têm nosso trabalho, têm o trabalho do deputado Wellington Prado. Os dois primeiros centros de prevenção ao câncer do Hospital de Amor de Barretos. Todos conhecem o Hospital de Amor que fica em São Paulo, Barretos. E nós colocamos muitos investimentos lá. Por quê? Porque eles tratam mais de 15 mil pacientes de Minas Gerais. Cerca de 15 mil mineiros percorrem essa estrada dolorosa até Barretos para fazer o seu tratamento. e Barretos atende 100% pelo SUS, tratamento de altíssimo nível, alto padrão e simplesmente não tem um centavo do estado de Minas Gerais. Tratam cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais. Por isso, nós estamos trazendo com 100% de emendas parlamentares do deputado Wellington Prado, repito, 100% de emendas parlamentares do deputado Wellington Prado. já estão prontos Noroeste Mineiro, UNAI, já está pronto para a inauguração e também em patrocínio lá na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, prontinho para inaugurar com o mesmo padrão com o mesmo padrão de excelência do Hospital de Amor de Barretos, os dois centros de prevenção ao câncer que são acompanhados pelas carretas, as carretas que fazem a busca ativa, que já estão percorrendo os municípios de Minas Gerais, que farão periodicamente os exames preventivos para encaminhar ao tratamento, serem encaminhados não só para Barretos, mas outros hospitais também. Então, esses dois centros já estão prontos, 100% de emenda do deputado Wellington Prado. Só para terem uma ideia, Barretos São Paulo fica a 700 quilômetros de UNAI. nós vamos tirar muita gente da estrada e a nossa intenção é pelo menos tirar 70% dos pacientes mineiros da estrada e eles serem tratados o mais próximo possível das suas casas. Além dos dois primeiros centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais já estão prontos, nós fizemos também a ampliação do Hospital do Câncer de Uberlândia e região com a construção e equipamentos, construção do centro cirúrgico, centro de transplante de medula óssea, que vai dobrar o número de atendimentos, aquisição de medicamentos também, aquisição do acelerador linear, que é um equipamento de primeiro mundo, o único em Minas Gerais, só tem nove no Brasil, que faz a cirurgia sem cortes, de altíssima precisão, funcionando, salvando vidas lá em Uberlândia e região. Já falei aqui com emendas de nossa autoria também, nós inauguramos o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, que é o maior atendimento em oncologia em todo o estado de Minas, que vai triplicar o seu atendimento na quimioterapia, dobrar o atendimento na radioterapia, passando de 63 mil atendimentos para cerca de 200 mil atendimentos a cada ano. é uma melhoria também que nós fizemos no acelerador linear e custeio para o Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira, que vai tornar o hospital referência regional em radioterapia, radiosirurgia, beneficiando mais de 500 mil pessoas de Itabira e toda aquela região. Montes Claros também tem um investimento importante nosso, emendas de autoria do deputado do Elton Prado, um milhão para o Hospital de Cuidados Paliativos, oferecendo dignidade ao paciente oncológico. E também, agora é um trabalho para 2023, em breve nós vamos anunciar aqui o centro de reabilitação, porque quem venceu a doença muitas vezes fica debilitado com sequelas, necessitando de reabilitação física e é fundamental que nós tenhamos centros especializados em reabilitação para dar condição do paciente com câncer que vencer a doença poder enfrentar. Então, quero agradecer aqui novamente, depois nós traremos novas informações, esses são alguns desafios da Comissão de Enfrentamento ao Câncer e Prevenção dessa Casa, sob a minha presidência. Quero agradecer ao presidente Tadeuzinho, que autorizou o meu pedido para a criação da comissão e parabenizar o deputado Welton Prado, que é o criador da primeira comissão de combate ao câncer no Brasil, presidiu essa comissão e tem feito um trabalho extraordinário, deixará um legado histórico para o país no avanço, não só aos novos medicamentos, aos recursos, obras, mas, enfim, para que nós possamos tirar do papel, transformar o direito formal que está no papel em direito real. É inadmissível que Minas Gerais não cumpra a legislação dos 30 dias, dos 60 dias e deixe o paciente oncológico nessa situação de tanto sofrimento. Ele tem que ter acesso ao diagnóstico. Quem tem câncer tem pressa, mas é preciso ter acesso ao diagnóstico em 30 dias no máximo e no máximo em 60 dias ter acesso ao tratamento. Sem mais, presidente, no momento é isso. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhora presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, toda a imprensa. É uma satisfação voltar aqui a este microfone e poder manifestar aqui a nossa, com muita alegria, a nossa defesa do nosso agronegócio, do campo, do nosso produtor rural. E queria começar falando do sucesso que tem sido o nosso produtor rural, que tem sido o nosso setor, que tem mudado este país. Mas, antes disso, eu queria fazer aqui uma homenagem a um grande amigo da cidade de Guaxupé, o senhor Nabi Zayate. Ele era um radialista que até os 93... faleceu agora a semana passada, aos 93 anos, e que até agora há pouco tempo ainda continuava como radialista lá naquela cidade, frente à Rádio Clube. foram 71 anos à frente da Rádio Clube, sendo o apresentador mais antigo, talvez, do Brasil, ele esteja entre eles. Nabi foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e TV. E é uma pessoa que só o programa dele, foram mais de 50 anos o mesmo programa. E ele tinha umas frases assim, bem interessantes, onde disse aqui, o silêncio na marcha do tempo, repouso nos músculos, repouso nos cérebros, dorme a humanidade dentro da vigília da noite, vais reclinar-te também em Guaxupé, fechando por algumas horas a janela de tua claridade de trabalho e progresso. O vento sopra a sua cabeleira de realizações, revolvendo o ar, levemente com as mãos delicadas que acariciem os cafezais de suas terras fecundas, de suas fecundas noite, imensa cobertura que vem agasalhar o teu corpo gigante de operária da civilização. Dorme feliz, Guaxupé, na recompensa confortadora do ideal cumprido. Descansa teu corpo titânico, que tens asas de liberdade e anseio de progresso. Dorme, Guaxupé, porque a madrugada que virá despertar-te não tarda muito a chegar num festival de sonhos e realizações. Doutor, o radialista Nabi Zayate era uma pessoa muito querida, tanto é que fez história não só em Guaxupé, mas em toda a região, e a nossa região ganhou muito com essa longa trajetória na cidade de Guaxupé e falando para toda a região e para o mundo, porque a rádio agora está, agora não, já faz tempo está na internet, é uma das melhores rádios da região. Então, o nosso reconhecimento e o carinho que a gente tinha pelo Nabi, eu tive a oportunidade, inclusive, de dar entrevistas lá na sua rádio na cidade de Guaxupé. Mas voltando na questão do campo, do sucesso que tem sido o nosso agronegócio, quando eu falo agro, muitas pessoas diferenciam o maior do menor, o grande do pequeno. Para mim, tudo é agro. Se você tem um canteiro de alface, ali é agro, é agricultura, é remover a terra, é cuidar da terra, da planta e produzir alimento. Então, do menor ao maior é a minha homenagem e o meu reconhecimento. Para se ter uma ideia, só este ano nós vamos escolher, na safra 2022-2023, mais de 312 milhões de toneladas. O setor nenhum cresceu mais que 3%, praticamente. O Brasil cresceu 2,9%. O agro, o campo, cresceu 15%. É um sucesso, é um sucesso total. Para se ter uma ideia, hoje, 2022-2023, 312 milhões. em 97, em 1977, era 46 milhões. Ou seja, multiplicamos aí por oito, praticamente, quase oito vezes, sete vezes a nossa produção. Nós não estamos falando de café, nós estamos falando de grãos. Se colocar o café, se colocar a cana, a floresta, as frutas, as verduras, os legumes, a pecuária, a suinocultura, as aves, o mel, que também vem, que também vem do campo, as florestas, que acho que eu já falei antes, é muito, mas é muito maior. Podemos falar que o valor da produção brasileira passa, este ano, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O tamanho da importância. E quando você olha na estratificação pelo IBGE do PIB brasileiro, o agro representa menos de 30, ou de 28. Mas eu não concordo, porque, na realidade, nessa estratificação, o que gera mais emprego é os serviços. Mas imagina, e também a indústria. Mas se não tivesse o agro, teria a indústria de tratores? Se não tivesse o agro, grande parte da indústria de pneus existiam? Porque o caminhão que transporta o fertilizante, que transporta o alimento, ele é da indústria, mas ele é do agro. As indústrias que produzem o fertilizante, vai produzir para quem? Para o agro, para o campo. E, quando falam em serviços, vão falar, minha cidade de São Sebastião do Paraíso, quase mais de 50% do PIB de São Sebastião é serviços. Morre o agro para ver o que vai acontecer. Não vai morrer apenas 60%, porque as farmácias vão vender menos, a faculdade vai ter menos alunos, o comércio, de uma forma geral, o supermercado, tudo vai vender menos. Ou seja, se morrer o agro, não morre. se morrer o campo, do pequeno ao maior, não morre apenas 28%, 30%, ou 20 e poucos, como a gente dizem. Até o ministro, parece que falou, até é besteira, falou em 13, o Haddad, está por fora. Na realidade, se morrer o campo, gente, morre no mínimo 65%, 70% desse país. Não tenha dúvida, a economia não gira, Belo Horizonte depende muito do agro, porque sem o agro, sem o campo, não tem comida para o povo. Não tem comida, a cidade não funciona. Mas também não vai ter, por exemplo, a Fiat, não vai produzir mais caminhonete para vender, os carrinhos aí que vendem para os produtores rurais, que vende, às vezes, para filha de um aluno que está estudando em Belo Horizonte, mas que é filha de um produtor rural. Ou seja, o Brasil, se ele quiser continuar ativo, vivo e forte, o que o Brasil sabe fazer diferente, sabe fazer muito melhor, é o campo mesmo, não tem dúvida. E vamos falar de emprego. De cada três empregos neste país, um está ligado diretamente, fora os indiretos. As agroindústrias, por exemplo, que produzem doce, de onde veio o produto dele? Vem do campo. A agroindústria do café, a torrefação, o café vem do campo. Falar em café, o Brasil é o maior produtor do mundo, chegar a produzir até 60 milhões de toneladas. E, olha, se Minas Gerais fosse um país, nós seríamos o maior produtor do mundo, porque nós produzimos mais de 30 milhões de toneladas. E o bom de tudo isso é que o produtor está cada dia mais consciente, do menor ao maior. Hoje, nós estamos muito conscientes da importância da preservação ambiental. Então, hoje, o nosso produtor está muito mais consciente que é necessário você produzir, mas produzir preservando, preservando nossas águas, nossas florestas, nosso solo, que muitas vezes o pessoal pensa em floresta e pensa em água, esquece que a maior riqueza é o solo, e um solo mal cuidado ele leva a erosão, que prejudica a água, que prejudica tudo, aumenta custos de produção. Enfim, nós podemos dizer que o nosso meio, o nosso a nossa economia depende, sim, não só do Brasil, mas principalmente de Minas Gerais. Até a mineração. A mineração é muito forte em Minas Gerais. É uma grande força econômica do Estado. Para onde que vai o ferro guza? Vai fazer os vergalhões? Para onde vão esses vergalhões? A maioria, grande parte, vai para o produtor rural, para os armazéns, para o arame da cerca, vai também para a casa de pessoas que ganhou o dinheiro no campo, mas construiu uma casa na cidade, no supermercado. Até a mineração, se o campo não estiver vivo, ela também vai ser muito prejudicada. Ou seja, o produtor precisa entender melhor a importância, a significância do nosso produtor rural. Nosso produtor rural não trabalha oito horas por dia, não tem hora para levantar, tem hora para levantar, mas não tem para deitar. O produtor de leite nem se fala, e quando fala do valor da produção dos grãos, não está incluído o leite, que é uma das grandes economias, não está incluída a carne, que é uma das grandes economias do Estado. Esse produtor, inclusive o produtor de leite, é 365 dias por ano. Ele trabalha, não é oito horas por dia, não, é de segunda a segunda, tem hora para levantar, não tem para deitar. E esses, sim, são os heróis brasileiros que realmente nós temos que tirar o chapéu e temos que respeitar. Inclusive, de vez em quando, eu critico aqui a própria Assembleia, a comunicação, esse dia mostrou aqui o perfil dos deputados. Tantos policiais, militares, civis, tantos médicos, mostrou ao médico lá bonitinho, com aquela roupinha branca, tantos professores, lá dentro na sala de aula. E tantos produtores rurais, aí com a enxadinha, puxando terra. Gente, isso não existe mais, não. O produtor rural hoje está muito mais moderno. Também tem, mas é cada dia menor. O produtor rural hoje tem até máquina computadorizada. O produtor rural hoje está modernizando, do maior ao menor. Essa é uma realidade. Esse dia passou, no ano passado, falou que a Assembleia valorizou todos os setores. Mostra do produtor rural, mostra lá umas dez vaquinhas em um pasto com vaquinha magra. Isso não é realidade mais, não, gente. Então, a sociedade tem que entender a comunicação, não só da Assembleia, mas do Brasil, tem que entender que é este produtor que põe comida na casa de cada brasileiro, de cada mineiro. Então, aí o nosso... E ontem foi o Dia Mundial da Agricultura, nós temos que enaltecer e reconhecer e agradecer muito cada produtor, e eu tenho orgulho, o imenso orgulho de ser produtor rural. Uma parte, deputado Comorês, fique à vontade. Parabéns, excelentíssimo deputado Arantes, pela defesa do agronegócio, que é orgulho do povo mineiro. Hoje é uma data muito especial. É aniversário desse cara aqui. Minha máxima referência na política, Jair Messias Bolsonaro, que comemora 68 anos de vida. E daqui a seis meses, ele vai comemorar cinco anos de renascido mineiro na cidade de Juiz de Fora. Estava na equipe de resgate, que tirou o presidente Bolsonaro do local onde ele foi covardemente esfaqueado por um ex-membro do PSOL. É sempre importante lembrar disso. E lembrar também que nós temos uma pergunta que o Brasil deseja saber a resposta. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? E é claro que nessa data eu quero aproveitar para relembrar alguns grandes feitos do presidente Bolsonaro. Reforma da Previdência, marco legal do saneamento que vai cuidar de mais de 100 milhões de brasileiros, lembrando que o PT e seus puxadinhos votaram contra esse marco. Programa Casa Verde e Amarela, lei da liberdade econômica que visa desburocratizar e facilitar a abertura de funcionamento das empresas, além de estimular o empreendedorismo e inovação, ampliação e novos acordos comerciais com países como Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul, redução histórica da criminalidade e homicídios, combate à corrupção, maior programa de reforma agrária da história do Brasil. Não foi a esquerda que fez não, foi o Bolsonaro. Mais de 460 mil títulos de terra para pequenos produtores, 80% desses títulos para mulheres. E pela primeira vez nos últimos 42 anos o Brasil cresceu mais do que a China. Esse é o Brasil do presidente Bolsonaro, um homem que é a minha máxima inspiração na política por possuir duas qualidades raras em um homem público, coragem e honestidade. E eu tenho trabalhado, tendo como sempre, um norte no meu trabalho político, esses valores. Parabéns, presidente Bolsonaro, mais uma vez, pelos seus 68 anos, que o senhor tenha uma vida longeva e que o seu retorno à presidência da República seja muito em breve. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, Arantes. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Mas quando se fala do produtor, e isso eu falo, repito, do menor ao maior, eu queria dizer que realmente vivemos um momento de crescimento, de desenvolvimento. Mas nem tudo, mas nem tudo é céu de brigadeiro. Não só o excesso de trabalho, mas o excesso de burocracia, as dificuldades secas, giadas, excesso de chuva, mas também, muitas vezes, a falta de segurança no campo, a preocupação quanto ao direito de propriedade, que é sagrado. Enfim, juros altos, altíssimos, como estamos vivendo hoje, muitos produtores tendo dificuldade até em fazer novos investimentos, mas, independente de tudo isso, o produtor é um bravo, ele realmente tem feito, tem mantido esse país de pé. E a minha homenagem a cada um de vocês e o meu orgulho também de ser um produtor rural. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. com a palavra o deputado Bruno Engler. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Na sua ausência, com a palavra o deputado Betão. Boa tarde, presidenta Macaé, secretária Lohana, deputados, deputados, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Vou tentar fazer aqui um rápido pronunciamento, que eu quero pegar ainda uma audiência pública sobre os metroviários, mas eu estava assistindo aqui o pronunciamento do deputado Antônio Carlos Arantes, achando até interessante os dados que ele apresentava, apesar de algumas discordâncias, mas uma parte que ele deu para o deputado que me antecedeu, ele tomou uma bolada nas costas, não é, deputado Leleco? Porque o homem começou a falar de um assunto que tinha nada a ver com o tema que ele estava fazendo pronunciamento aqui, começa a falar daquele verme que foi eleito em 2018, que acabou com esse país, que trouxe políticas destrutivas, deputado Antônio Carlos Arantes, estou falando que o senhor tomou uma bolada nas costas, mas ele retoma a discussão e finaliza agraciando o agronegócio, acho que o agronegócio tem a sua importância no país, mas o agronegócio ele exporta a produção de alimentos muito mais do que abastece a população brasileira, quem abastece a população brasileira efetivamente, que põe comida na mesa, no almoço, na janta, é a agricultura familiar, 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar, do pequeno agricultor, portanto, essa parcela dos trabalhadores agrícolas, pessoal que trabalha com pecuário, dos pequenos agricultores, não dos pequenos agricultores, mas da agricultura familiar, como eles preferem ser chamados, que nós temos que dar a devida atenção. O nosso mandato sempre deu essa atenção, nós estamos trabalhando e visitando a região, boa parte da região da Zona da Mata, que é um polo regional da agricultura familiar. E dentre os militantes do Partido dos Trabalhadores, principalmente, existem vários deputados e deputados que dão essa atenção a esses trabalhadores. Mas, deputada, da quinta-feira passada, nós não tivemos possibilidade de falar aqui, mas vários deputados aqui estiveram presentes junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira, e lá no CEASA, na visita ao CEASA Minas, onde o ministro anunciou que vai defender a retirada da CEASA do Plano Nacional de Desestatização. O CEASA já está incluído nesse plano há 20 anos, em função, inclusive, desta situação, faltavam investimentos do próprio governo no CEASA. Então, ao anunciar a retirada da CEASA do Plano Municipal, do Plano Nacional de Desestatização, era a privatização, para ficar mais fácil falar, se comprometeu também a fazer os investimentos para a modernização do atendimento e de infraestrutura naquele gigantesco, aquela gigantesca logística que existe para o pequeno agricultor de toda a região aqui próximo à região metropolitana. e anunciou também que vai formar um grupo de trabalho para discutir o presente e o futuro da CEASA de Minas Gerais, com garantia de segurança jurídica para os lojistas, para os consumidores e para os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura. Segundo as informações, são mais de 15 mil agricultores que vendem seus produtos ao CEASA. Incentiva a agricultura familiar, os pequenos agricultores e também anunciou a volta do programa de aquisição de alimentos, que é muito importante para esses trabalhadores da agricultura familiar. Então, a gente recebe essas notícias com uma vontade muito grande de que o governo possa acertar nesse processo e que a gente desenvolva novamente os agricultores familiares que são muito importantes para a alimentação aqui no Brasil. Uma parte, deputado. Boa tarde, deputado Betão, caros colegas deputados. Primeiro, parabenizar por V. Exª trazer um assunto importante. É tão bom quando as pessoas ocupam a tribuna e tratam de assuntos muito importantes. No seu caso, eu concordo em tudo que V. Exª coloca. Como também antes tratou o companheiro Antônio Carlos Arantes, que eu sempre falo com ele, nós temos ideologias diferentes, mas ele traz, defende o assunto e trata com a responsabilidade que lhe cabe. Mas eu queria lembrar também, deputado, V. Exª traz a questão da SEASA, da agricultura familiar, que eu defendo muito, e lembrar desses primeiros dias, primeiros meses do presidente Lula, e vi que hoje não vai dar tempo de usar a tribuna, lembrar de um fato importantíssimo ontem também que ocorreu, que tem a ver com a agricultura familiar de defesa da vida. Ontem, o presidente Lula recriou, ele tem dito que os primeiros 100 dias de governo é para construir tudo o que foi destruído nesse Brasil. E ontem, ele recriou o programa Mais Médicos. A gente fica muito feliz de, nos próximos meses, mais de 15 mil médicos. E eu gostaria de relembrar a todos e todas, principalmente aos meus colegas médicos e médicas, o programa é criado para médicos brasileiros, para médicas brasileiras. como diz muito bem o presidente Lula, ele não está interessado em saber a nacionalidade do médico, mas do paciente, que é brasileiro. Primeiramente, os médicos e médicas brasileiros. Não foi preenchido todas as vagas, médicos e médicas brasileiros formados no exterior. Não foi preenchida as vagas, aí médicos do exterior. Aí a gente tem que entender e tem que compreender. Então, eu só queria relembrar mais essa grande conquista do povo brasileiro que está de volta a partir de ontem. Muito obrigado, deputado Jean Freire. É verdade, esse programa é fundamental para atender a população brasileira, principalmente naqueles locais onde médicos muitas vezes não querem trabalhar em função das distâncias e das condições. então é importante a retomada desse programa dos Mais Médicos. Tenho certeza que vai ser o sucesso. Na minha cidade mesmo, lá em Juiz de Fora, haviam vários médicos do programa Mais Médicos na época do governo Dilma que atendia os bairros mais distantes praticamente 40 horas semanais dando atendimento para aquela população. Outro assunto que eu queria trazer aqui também que na semana passada nós votamos aqui uma emenda a um projeto do deputado Gil Pereira que tratava sobre a questão de abastecimento de água mas é um projeto mas foi uma emenda que garantiu a prorrogação do FIDRO que é o Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais Esse fundo estava previsto para acabar agora no dia 31 de março eram 700 são 718 milhões de reais aproximadamente que seriam devolvidos aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais e é um dinheiro que ele vai servir para custear pesquisas projetos para poder proteger as 36 grandes bacias as 36 bacias hidrográficas de Minas Gerais então houve essa prorrogação com essa emenda e eu queria parabenizar o professor o meu professor de geografia professor Wilson Acácio que é coordenador do comitê das bacias hidrográficas de Minas Gerais pelo esforço e pelo trabalho que ele teve para conseguir prorrogar esse fundo teve presente aqui e contactou diversos deputados até que se conseguiu chegar a um acordo para essa emenda que projetou o fundo até 2024 até que se organize a lei que trata desse assunto então isso é uma importante conquista das pessoas que trabalham com as águas aqui em Minas Gerais que trabalham com a proteção das bacias hidrográficas que são muito atacadas pelas mineradoras e muitas vezes também pelo agronegócio obrigado deputada com a palavra o deputado grego da fundação boa tarde presidente deputada Macaé deputada Lohana compondo a mesa servidores da casa nobres colegas deputados deputadas queridos telespectadores da TV Assembleia hoje o que me traz a essa tribuna é a comemoração no dia 21 de março pelo dia internacional da síndrome de Down mais do que falar como um deputado doutor Jean Freire hoje eu falo como pai de um jovem já com 14 anos que tem síndrome de Down a minha primeira experiência com o cromoção o 21 foi com uma tia caçula irmã da minha mãe uma família de nove filhos e a minha tia Rita de Cássia também era uma pessoa com deficiência com síndrome de Down encantadora e essa experiência com a minha tia Rita me preparou para receber o Dimitrios Dimitrios nós tomamos conhecimento de que ele chegaria com síndrome de Down já no ventre materno e ao tomarmos conhecimento ao nos depararmos é natural as dúvidas os medos os questionamentos de como esse ser humano vai chegar como e se estamos deputado Ricardo Campos preparados para recebê-los mas a verdade e a minha experiência que eu compartilho hoje com todos é que as nossas deficiências elas são supridas pelo amor ilimitado que as pessoas com deficiência trazem consigo Dimitrios é um rapaz encantador tem as suas limitações próprias da síndrome mas ele também é um vitorioso porque ele mesmo supera a cada dia os obstáculos com os quais ele convive hoje Dimitrios frequenta escola regular é uma pessoa com desenvoltura nas redes sociais nos meios de comunicação tudo isso graças a um ambiente de acolhimento de estímulo hoje teremos às 15 horas e 30 minutos uma audiência liderada aí pela comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência primeiramente para nós festejarmos os avanços já alcançados mas também abrirmos diálogos para os obstáculos que ainda precisamos enquanto sociedade superar avançar alguns anos atrás na época da minha tia Rita de Cassi a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down não passava de 30 anos hoje essa expectativa de vida supera os 65 anos isso é um sinônimo de que enquanto sociedade avançamos mas não significa que não temos muito ainda avançar na área da saúde na área da educação na área da inclusão na área da geração de oportunidades de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho venho aqui para deixar essa mensagem para todos ser diferente também é ser normal querida presidente Macaé meu abraço a todos que tem a oportunidade e a felicidade de conviver com pessoas com síndrome de Down quero externar antes de encerrar minha fala o meu agradecimento a essa casa pela acolhida da propositura da realização desta audiência agradecer a todos os servidores que se envolveram e se empenharam para que essa audiência acontecesse e torço para que ela seja uma audiência que traga frutos no debate e também no alcance de conquista para as pessoas com deficiência meu muito obrigado forte abraço a todos vocês são gentis demais com a palavra o deputado Ricardo Campos excelentíssima senhora presidente Macaé nossa grande companheira excelentíssimos senhores deputados e deputadas povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia pelas nossas redes sociais e por também os meios de comunicação do nosso mandato é com alegria que eu venho aqui falar da retomada do programa Mais Médico o programa Mais Médicos poderá fazer o Brasil a voltar a sonhar em ver que lá no grotão dos nossos gerais a população carente que tanto sofre com os casos emergentes com os casos de urgências também ser atendido com acompanhamento médico independente de cor de raça de gênero mas sim como direito do acesso à política pública podermos hoje anunciarmos aqui mais uma das grandes ações que foram desenvolvidas durante o governo Lula e que agora o presidente em menos de 100 dias retoma é uma alegria imensa e como bem nós temos colocado nós usaremos muito essa tribuna nosso líder da minoria deputado doutor Jean para trazer a verdade para trazer para o povo mineiro que o governo do presidente Lula o governo voltado para os que mais precisam começa a ir fazer a justiça social e a promoção do programa Mais Médico com certeza irá dessa condição de vida melhor para o nosso povo eu venho aqui trazer dois assuntos de extrema importância para o nosso estado para o norte de Minas para o Jequitinhon e Mucuri recebemos na última semana os projetos de lei de autoria do governador que visa fazer uma reestruturação uma reforma administrativa no estado reforma como bem diz o dicionário visa buscar a trazer melhorias a reformar algo que está ruim a melhorar algo que precisa de ser viabilizado para uma coisa melhor e a proposta do governador mostra o contrário trazer aqui para o povo do norte de Minas do Jequitinhon e do Mucuri um desmonte do IDEN um órgão que já executou mais de 500 milhões de reais nos programas Água para Todos que levou água para mais de mil comunidades rurais o programa Leite pela Vida que garante emprego e renda para mais de 10 mil agricultores familiares e garante leite um alimento rico para combater a subnutrição às famílias carentes de toda a nossa região ver os programas de apoio ao artesanato que também durante a nossa gestão enquanto estive lá como diretor-geral do IDEN teve condições de gerar emprego gerar renda para que os nossos artesãos doutor Jean do Jequitionha do Mucuri do Norte pudesse vislumbrar em expor suas peças em expor a sua qualidade ali produzida para o mundo todo temos hoje uma proposta de descentralizar de tirar um órgão que é o braço executor de políticas do Estado para a nossa região ou que deveria ser ir meramente ocupar um espaço de preenchimento de cadeiras na CEDES como interesse mais que escúrnio de fazer com que os servidores do IDEN tão valorosos que tem proposta de carreira que tem proposta de concurso para que possam exercer atividades fins a fim de fazer com que o Norte de Minas e a Quitião e o Mucuri possam voltar a receber programas que levem dignidade do nosso povo é um absurdo então a nossa denúncia aqui encerrar com as atividades do IDEN ao invés do que nós propomos que é a recriação da Secretaria do Desenvolvimento do Norte e Nordeste a CEDNOR ou até mesmo a CEDVAN em governos anteriores executaram programas e políticas que melhoraram a vida do povo então o nosso apelo para que os novos parlamentares possam fazer uma reflexão desse desmonte nós não iremos deixar isso passar batido aqui vem também trazer aqui ao conjunto de colegas desta casa um pouco da história da Fundação Caio Martins a Fundação Educacional Caio Martins criada em 1948 vinculada à Secretaria de Educação desde 2019 está presente em seis municípios mineiros por meio de seus centros educacionais Buritizeiro Esmeraldas Januária Juvenilha Riachinho e São Francisco essa honrosa instituição que tem por missão potencializar o desenvolvimento humano econômico e social no campo para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de ações educacionais e sócio-educativas sendo sua visão ser referência em Minas Gerais na implementação de ações educacionais que proporcionam a autonomia de pessoas no campo em especial na situação de vulnerabilidade social os centros da Fundação Caio Martins deputado da Leco por décadas foram escolas referências em tecnologia sustentável de baixo custo como a agropecuária a agrofloresta as agroindústrias familiares a compostagem as hortas orgânicas a bonivicultura a sunivicultura a cunicultura e a piscicultura o objetivo sempre foi além da formação técnica dos seus alunos técnicos em agropecuária também inspirá-los a todos os estudantes a replicar as iniciativas na sua vida cotidiana ou retornarem para suas comunidades e regiões ricos ricos do conhecimento e mais ainda do espírito solidário os princípios norteadores da fundação da associação dos ex-alunos da FUCAM que sempre foi de lutar pela sua revitalização pelo fortalecimento da identidade e a força da história desta grande fundação Caimartiz ao longo dos seus 75 anos de educação e organização do trabalho pedagógico não nos permite deixar que uma escola de formação seja feita o que está sendo proposto pelo governador nós iremos estar aqui deputado Deleco lutando pelo não fechamento da escola de formação da fundação Caimartins com a parte do deputado Deleco deputado Ricardo Campos todo o nosso apoio pela história da fundação Caimartins 75 anos de história que mudou milhares podemos dizer milhares de histórias de pessoas que tiveram origem de trabalho mas que tiveram a pobreza como o grande legado da vida e a sua história também passa por isso então nós teremos na quinta-feira audiência pública nesta casa nossa presidenta Macaé que preside esta sessão em dia tão especial que é o dia internacional para a eliminação da discriminação racial a efeito das leis número 7.716 de 89 que define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor e da lei 14.432 de 2023 que tipifica como crime de racismo a injúria racial então é importante na sua presença Macaé que a gente reforce o dia internacional para a eliminação da discriminação racial isso se soma de fato com a luta e o respeito pela pessoa que também é hoje pela trissomia no par 23 a pessoa com síndrome de Down conforme fez aqui a homenagem um pai de uma pessoa tão especial e que esta palavra não se perca nos cuidados com a vida quero também trazer aqui uma homenagem a minha tia mãe que me criou desde os 4 anos de idade Tereza Maria de Freitas ela nos deixou na última sexta-feira aos 86 anos mãe de 10 filhos e ainda pode cuidar da gente esta homenagem é em nome dos meus irmãos de toda a família porque Tereza Maria de Freitas é para nós sinal de luta e sinal de vida ela que trouxe no trabalho toda a sua garra mas não perdeu a sua ética pôde nos deixar o seu legado de vida Tereza Maria de Freitas vive minha mãe e tia e desse sentido agradeço ao deputado Ricardo Campos pela parte para que a gente possa também se somar a esta luta em defesa da FUCAM e também contra esses desmandos desse projeto de lei do governador Zema por fim presidenta para concluir a nossa fala não poderia deixar de trazer aqui a todo o povo mineiro uma boa notícia também hoje nós temos a alegria de informar a nossa população que teremos o Paulo Guedes do bem o nosso deputado federal Paulo Guedes hoje presidindo a comissão de finanças e tributação para que lá no congresso nacional possa apoiar o presidente Lula a fazer as reformas tributárias a reforma fiscal que possa proporcionar mais dignidade mais qualidade de vida ao povo e mais ainda fazer justiça social e justiça tributária e aí deputado Deleco concluo minha fala temos agora o momento oportuno de um governo federal que vai investir em políticas públicas em especial para combater a desigualdade e a pobreza na nossa região e não temos aqui o IDENE o braço executor das nossas políticas com certeza é um total desrespeito ao eleitorado e a população mineira que tanto precisa da política pública Obrigado Obrigado Presidenta Registro a presença dos alunos do primeiro ano do ensino médio da escola estadual professora Nilza Gomes Bergman de Sargedo sejam muito bem vindos bem vindas com a palavra a deputada Lohana que disporá de nove minutos Boa tarde Presidenta Boa tarde aos colegas aqui presentes Boa tarde aos servidores da casa e a todos que estão aqui na tarde de hoje Pessoal meu assunto hoje eu vou tentar encaixá-lo nos nove minutos de fala mas é um assunto muito sério todo mundo que está aqui sabe sobre o assunto que está pautando a imprensa está pautando as nossas comissões que é a reforma administrativa e toda a sua seriedade a reforma administrativa proposta pelo governo Romeu Zema e que tem muitos problemas e aí quando a gente vai analisar por pauta a gente pega a pauta da cultura a pauta da educação a pauta do meio ambiente os problemas vão se multiplicando e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os problemas na área ambiental aproveitando aqui a presença da companheira Bela que está na comissão de meio ambiente representando muito bem todos nós do bloco e as mulheres mas eu quero falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades no governo Zema em relação à questão ambiental é desnecessário a gente falar sobre a urgência desse tema considerando que existe além da reforma administrativa tramitando aqui na casa matérias falando sobre emergência climática dia e noite o problema gente é que nós temos coletado assuntos pontuais desde o início do governo Zema que mostram que há algo sendo orquestrado e eu sinto que parte dos parlamentares aqui da casa fecha os olhos e se nega a enxergar que esses pontos não estão soltos numa folha de papel de forma aleatória na verdade eles estão intrinsecamente conectados e chegou a hora de nós reconhecermos isso hoje saiu uma matéria pela agência pública que o título é Zema trocou chefia de fiscalização ambiental de Minas 11 vezes é uma matéria escandalosa a gente não pode ser radical e nós sabemos que todo governo tem direito de fazer trocas e fazer os ajustes que julgar eventualmente serem necessários mas eu fico pensando que tipo de engenharia de gestão justifica 11 trocas no meio ambiente a gente percebe na matéria da agência pública que Minas Gerais perdeu 166 mil hectares de florestas desde 2019 quando a gente compara os dois anos usando o sistema MapBiomas como base de dados a reportagem mostrou um avanço de 82% no desmatamento no governo Zema a maior parte desse desmatamento abarca Mata Atlântica e a gente também poderia acrescentar aqui a tudo que há de estranho situações que são de amplo domínio público como as acusações de distorção no sistema de licenciamento ambiental de pressão sobre os servidores de insensibilidade ambiental e social na questão do Rodoanel de tentativa de facilitar a mineração da Serra do Curral e muitas outras situações mas agora com a reforma administrativa o governo quer retirar das superintendências regionais de meio ambiente a atribuição de planejar e fiscalizar a aplicação de multas e a repórter ainda trata das multas falando sobre como vem sendo modificada a estrutura das multas que não está visando a proteção ambiental mas sim a economia para os setores econômicos então gente depois de agora a gente já está com quatro anos e meio de Zema é impossível não ligar todos esses pontos e entender que tem uma narrativa muito clara e a essa casa não cabe o silêncio diante de uma reportagem que não traz nenhum fato novo Macaé mas coloca todos os fatos numa narração que é quase literária e deixa muito claro para a gente o que o governo de Minas está fazendo eu também acrescento que tem chegado às minhas mãos relatos obscenos de assédio moral e que se der tempo eu vou ler aqui uma carta terrível que recebi no meu WhatsApp que eu acredito que outros deputados também devem ter recebido e que nós inclusive estamos encaminhando porque não cabe a quem foi eleito com voto popular fazer assédio moral com servidor público então da minha parte gente eu quero saber o seguinte essas matérias assim como tantas outras matérias elas citam inclusive nomes de colegas parlamentares aqui e muito longe de fazer acusação a qualquer colega que eu respeito como deputado ou deputada eleito como eu fui como todos nós fomos eu digo que eu não ficaria em silêncio se o meu nome tivesse sido associado a pessoas que fazem lobby que fazem lobby e que prometem mudanças dentro da estrutura pública para favorecer setores econômicos então eu falo aqui diretamente a esses colegas que muito provavelmente sabem que eu estou falando deles para que venham e para que possam falar sobre se essas acusações são verdades ou não são verdade ou não nós precisamos enquanto parlamento mineiro ter o respeito da casa que fiscaliza as ações do governo de Minas e não ter pairando sobre nós uma nuvem de desconfiança que a imprensa e eu vou falar de forma justa lança como dúvidas quando a gente tem matérias que elencam a história do desmonte ambiental que está sendo feita em Minas Gerais inclusive para a nossa imprensa quem sou eu aqui para querer ensinar cada um de vocês a trabalhar não tem diploma de jornalismo e não tem competência para isso mas esse é um pedido que eu faço para que vocês cada dia mais unam esses pontos juntem esses fios e coloquem para o povo mineiro de forma cada vez mais clara o que está acontecendo e o desmonte do serviço público que o governo Zema propõe para Minas Gerais agora presidenta eu quero ler para vocês a carta que eu recebi a carta desesperadora e eu quero pedir a cada deputado que está ouvindo seja os que estão aqui no plenário ou os que estão nos seus gabinetes aos chefes de gabinete que estão ouvindo que passem para os seus deputados e deputadas a seriedade dessa carta foi uma carta anônima escrita por uma servidora da secretarista do áudio e meio ambiente são palavras dela força na luta meus colegas mas não preocupemos com as formigas enquanto a boiada passa então ela começa assim minha segunda-feira começou quente com o coração quente por receber uma denúncia de alguns colegas do Cisema que é o sistema estadual de meio ambiente de Minas Gerais que brigam contra o sistema vocês vão perceber que ela faz essa brincadeirinha Cisema e sistema o texto todo no mundo em que vivemos hoje as pessoas que brigam contra o Cisema sistema ah não sei mais qual é o nome correto desculpe-me nesse manifesto considerem ambos os termos a mesma instituição por favor retornando ao que eu dizia no mundo em que vivemos hoje as pessoas que brigam contra o Cisema devem ser valorizados não é fácil principalmente quando nossos superiores são as marionetes desse sistema presenciamos casos recentes de servidores que se manifestaram contrariamente e sofreram graves consequências penalizações transferências forçadas vocês estão de parabéns colegas anônimos mas tomem cuidado tomem cuidado para não envidarem todos seus esforços para barrarem o caminho das formigas deixando despercebido a passagem da boiada realmente uma alteração como a proposta no projeto de lei número 358 de 2023 deveria ter sido realizada em conjunto conosco os servidores principalmente os servidores de carreira do Cisema que passaremos todo o restante da nossa vida profissional suando para que o serviço prestado por nós seja de qualidade não foi feito e não será a nota recebida é clara ao informar que o projeto foi discutido apenas entre os dirigentes do sistema e que posteriormente os decretos regulamentadores serão discutidos com servidores indicados pelos dirigentes desse Cisema não seremos escutados e não existe previsão legal expressa para isso é assim que a atual gestão funciona realmente a ausência da secretária da pasta é visível e nos incomoda incomoda porque somos cobrados para batermos meta e quando entramos nas redes sociais a secretária está curtindo seu mochilão profissional o presidente Amacaé até o momento não sabemos se é secretária de meio ambiente ou secretária de turismo apesar da importância dos temas denunciados e discutidos na minha humildíssima opinião estamos focados no formigueiro respeitando todos os direitos constitucionais de manifestação entendo que deveríamos nos preocupar com os problemas reais do nosso sistema nosso Cisema está hoje dominado por mineradoras e quadrilha formada por uma consultoria e um escritório de advocacia quadrilha que invade nossas serras que possui acesso direto ao gabinete do sistema que comanda marionete do Cisema os processos que possuem participantes dessa quadrilha são tratados como prioridade extrema chegam para nós superiores intermediários que cá entre nós são claramente bois de piranha ordens expressas para análise de seus processos as ordens são sutis a secretária de turismo na verdade meio ambiente não determina sua análise formalmente mas questiona prazo para finalização cronograma se existem empencilhos e essas ordens vão descendo até nos envolverem diretamente de maneira sutil porém quando a corda arrebenta sempre arrebenta nas nossas mãos algum secretário já foi denunciado pela controladoria geral do estado quando a barragem da Vale rompeu algum subsecretário foi denunciado pela controladoria geral do estado quando a barragem da Vale rompeu algum superintendente foi denunciado algum diretor ou presidente das casas foi denunciado não meus colegas somente a equipe que analisou o processo servidores públicos que em nada tinham vínculo com o rompimento foram processados até hoje se defendem contra o próprio estado tentando demonstrar que não possuíam vínculo algum o sistema os abandonou enviou essa carta para tentar encorajar os demais colegas que estão hoje calados por medo medo que eu também possuo tenho medo de me manifestar e ser perseguida pelo atual chefe do SISEMA tenho medo de ser perseguido pelo antigo chefe do sistema medo, medo, medo espero que um dia os órgãos policiais e ministeriais finalizem seus processos e encontrem os reais envolvidos contratos milionários presidenta Macaé de consultoria jurídica contratos milionários com as mineradoras que corroem a Serra do Curral a mãe com contratos milionários com a Vale e com outras mineradoras e a secretária viajando trocando de apartamentos e comprando joias último parágrafo espero que um dia todos possuam as portas do mesmo tamanho que um dia nosso SISEMA seja livre dessa infecção que aparentemente foi tratada mas no fundo ainda nos corrói espero que esse manifesto alivie o coração dos outros colegas espero que esse manifesto faça o coração de vocês acordar quente assim como o meu acordou hoje um abraço meus amigos do sistema não agora falarei nosso nome correto e com orgulho SISEMA 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 presidenta Macaé obrigada por ter sido tão tolerante eu quero apenas deixar o meu abraço para essa servidora que eu não sei quem é mas essa carta meus colegas merece nossa atenção e as nossas as nossas decisões sobre o assédio moral que parece estar acontecendo na SEMAD precisam ser tomadas coletivamente obrigada presidente muito bem esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem presidente por favor deputado deixa eu só prosseguir as leituras e eu te dou a palavra na sequência palavras do presidente a presidência informa ao plenário que feitas as indicações dos membros da comissão de ética pelos líderes a referida comissão fica assim composta pelo bloco Minas em frente efetivo deputado Carlos Henrique suplente deputado Gil Pereira efetivo deputado Gustavo Valadares suplente deputado Arlen Santiago pelo bloco Avança Minas efetivo deputado Gustavo Santana suplente deputada delegada Sheila efetivo deputado Leonidio Bolsas suplente deputado Dorgal Andrada pelo bloco Democracia e Luta efetivo deputado Ulisses Gomes suplente deputado doutor Jean Freire efetiva deputada Macaé Evaristo suplente deputada Lohana comunicações do deputado professor Wendel Mesquita informando sua renúncia à vaga de membro efetivo na comissão de prevenção e combate às drogas e do deputado Neilando Pimenta informando sua renúncia às vagas de membro efetivo na comissão de educação e na comissão de defesa do consumidor do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas informando a sessão de uma vaga de membro efetivo na comissão de prevenção e combate às drogas para o bloco Minas em frente do deputado Ulisses Gomes líder do bloco Democracia e Luta informando a sessão de uma vaga de membro efetivo na comissão da pessoa com deficiência para o bloco Minas em frente ciente publicse do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em frente indicando o deputado Enes Cândido como membro efetivo da comissão da pessoa com deficiência na vaga cedida pelo bloco Democracia e Luta do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas indicando a deputada Maria Clara Marra como membro titular e o seu próprio nome para membro suplente da comissão extraordinária de proteção aos animais indicando o deputado professor Wendel Mesquita como membro efetivo da comissão de educação ciente designo às comissões comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 573 a 576 578 e 580 2023 da comissão de educação 551 618 a 620 622 e 623 de 2023 da comissão de minas e energia 569 2023 da comissão de meio ambiente 553 2023 da comissão da pessoa com deficiência 561 a 564 598 e 599 2023 da comissão de segurança pública 617 2023 da comissão do trabalho 586 e 588 2023 da comissão de direitos humanos 615 2023 da comissão de assuntos municipais 607 a 609 2023 da comissão de agropecuária 594 2023 da comissão de administração pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública e de segurança pública reuniões ordinárias de 14 de março de 2023 comissões de assuntos municipais de cultura e de fiscalização financeira reuniões ordinárias de 15 de março de 2023 e comissão de segurança pública reunião ordinária de 21 de março de 2023 ciente publique-se com a palavra deputado doutor Jean Freire presidenta primeiro eu gostaria que o companheiro Leleco há poucos dias atrás enquanto meu pai estava em internação ele relembrava também da internação da sua tia mãe que ele fala com muita doçura e a palavra que consegue sair mais da boca é mãe do que tia foi quem o criou e dá para perceber que muito bem Leleco essa figura fantástica que você é de luta gostaria de pedir um minuto de silêncio pela mãe do nosso companheiro Leleco dona Tereza Maria de Freitas a presidência determina seja feito um minuto de silêncio de silêncio Muito obrigado, colegas, deputados e deputadas. E gostaria também de relembrar hoje, dia 21 de março, Dia Internacional da Infância. Com muita felicidade, eu quero lembrar essa data. Eu que sou um dos propositores e coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, que ainda hoje nós vivemos tanta violência contra nossas crianças e adolescentes, no que diz respeito ao trabalho, trabalho escravo, no que diz respeito à exploração sexual e tantas outras mazelas que a gente vê nossas crianças sofrerem, tantas crianças nas ruas, em situação de rua, de vulnerabilidade. E hoje, deputado Cleito, eu disse que não sei se coincidência ou não, mas muito feliz de ter um projeto de nossa autoria, que foi a partir de uma audiência pública, e é tão bom quando esses projetos surgem nesse espaço, que visam a distribuição do ECA nas maternidades, nas escolas, e também a difusão dessa temática. Eu, esses momentos, deputada Macaé, que tem a formação na área de educação, são momentos e espaços muito importantes para difundir esses assuntos. Ainda ontem, quando eu estava saindo do Vale de Ectiônia, eu fui chamado ao hospital para fazer uma cesárea, cheguei lá, mas outra cesárea. E é um momento que eu uso para também dialogar com aquela criança que está nascendo. Sempre, quando nasce uma criança comigo, já virou praxe, ao nascer, eu falar com aquela criança, que ela venha num mundo de justiça social, de paz, de amor, sem fome. Então, esses espaços também são espaços de construir políticas públicas e de demonstrar o direito. E nada melhor do que a criança sair do hospital, deputado Cleito, com o ECA, o primeiro livro que ela ganhou na vida dela, que é edificação de direitos para a defesa dela mesma. Então, muito feliz com essa aprovação hoje. Espero que logo chegue aqui no plenário para que nós possamos aprovar esse projeto. Questão de ordem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputada Bela, deputados que aqui se fazem presença. Primeiro, deixar aqui meus sentimentos ao deputado Alec Pimentel por essa perda irreparável, por essa pessoa, como disse o doutor Jean, que foi luz e canal de graça na vida dele. Fica aqui meu abraço, as minhas orações, desejando que toda a sua família seja confortada pelo Pai das Misericórdias nesse momento. Quero aqui também reforçar as palavras do deputado doutor Jean Freire. nesse dia que a UNICEF, aprovado, inclusive, por mais de 150 países durante uma Assembleia Geral da ONU, estabelecendo esse dia como um dia de reflexão em todo mundo, de que nós, adultos, temos uma responsabilidade social de amparo às nossas crianças. Então, quis a providência, doutor Jean, que o nosso projeto, que, como o senhor bem disse, nasceu de uma audiência pública, um pedido, uma solicitação de várias instituições e entidades que trabalham com o cuidado, com a proteção das nossas crianças, que esse fosse o primeiro livro doado nas maternidades, nas creches. Livro esse que traz uma conquista às nossas crianças brasileiras, criminalizado por alguns, mal interpretado por outros, mas que, ao aprovarmos um projeto dessa magnitude, deputado doutor Jean Freire, nós estamos colocando o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu devido lugar, que é o lugar de promoção da justiça social e de políticas públicas que venham amparar e proteger esses que são tão vulneráveis nesses dias de hoje. Então, fica aqui essa celebração desse dia tão importante à Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa entender que o meu projeto, o projeto do deputado doutor Jean Freire, é um projeto que visa reparar uma questão educacional e uma questão também de proteção às nossas crianças. Muito obrigado. Presidenta, nós fizemos pedido de questão de ordem, fui precedido pelo deputado Ricardo Campos, gostaria que pudesse colocar em apreciação e, se não, faço aqui de forma nominal e reconheço o pedido que precedeu o meu, do Ricardo Campos. Pode falar, deputado. Quem fez primeiro? Deputado Ricardo Campos. Aqui não aparece, não é? Obrigado, presidenta. Eu quero aqui também trazer a nossa solidariedade ao companheiro Leleco, por tamanha perda. Nós bem sabemos o que é esse momento de luto e, ao mesmo tempo, ver a força dele de já estar aqui no parlamento, trazendo os anseios, os sonhos de sua mãe e de toda a população que o representa, que o se faz representar. Quero aqui, presidenta, só fazer uma retificação, na verdade, não pude fazer no momento da fala, da leitura da ata, mas para trazer uma informação importante de um dos projetos que nós votamos na última reunião extraordinária desta casa, que foi, lá na nossa Comissão de Minas e Energia, um projeto de lei que elevou para 10% os valores destinados ao FIDRO para a estruturação dos comitês de bacias hidrográficas. E mais ainda, como bem disse aqui o companheiro deputado Betão, podemos aqui, com o apoio dos novos pares, prorrogar por mais um ano este fundo tão importante para o apoio às nossas bacias hidrográficas, onde hoje recebi em nosso gabinete a vereadora Pretinha, de Merson, lá do município de Matias Cardoso, reivindicando recursos para a estruturação do comitê da bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, onde nós sabemos o tão, quão combatível é o trabalho desses gestores, e mais ainda, companheira Macaé, nossa presidenta, sabemos da importância do parlamento ter um controle amplo da política efetiva de preservação ambiental, do reforçamento das nascentes, e também no apoio à utilização do recurso do FIDRO, que muitas vezes nós nem sequer sabemos a destinação final. Então, nós estaremos aqui combativos nesse acompanhamento para que o FIDRO cumpra o seu papel. Um ano de prorrogado aí, um orçamento de mais de 800 milhões de reais, se bem cumprida a finalidade, deputada Bela, com certeza vai apoiar muito a nossa ecologia e o nosso apoio ao meio ambiente. Muito obrigado, presidente. Deputado Leleco Pimentel. Deputada Macaé, deputada Bela Gonçalves, deputado Jean Ricardo, que acompanham neste momento do plenário, eu peço e utilizo este espaço como questão de ordem pela tempestividade da denúncia que trazemos. Entramos na Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal, eu e o deputado federal Padre João, solicitando a instauração de inquérito civil para apurar a improbidade administrativa e responsabilidade por omissão, dano coletivo do direito à saúde. E digo o porquê, doutor Jean Freire. Ao passo que o senhor venha aqui trazer a informação de dois nascituros, duas crianças que você faz questão de pedir ali em oração que venha no mundo digno, e o que nós assistimos foram as seguintes notícias. Remédios contra doenças raras foram incinerados no governo Bolsonaro. Folha de São Paulo. Aqui, carta capital. Mais de 28 milhões de doses, vacinas vencidas foram jogadas no lixo. Prejuízo de 250 milhões. Aqui, da CNN, saúde diz que quase 39 milhões de vacinas contra a Covid-19 venceram desde 2021. E poderia aqui discorrer, durante longo tempo, deste crime hediondo contra a humanidade. Portanto, faço este pronunciamento e dou ciência a esta casa de mais um crime que estamos tomando conhecimento da gestão Bolsonaro. E ainda assistimos deputados subirem à tribuna para parabenizar alguém que é responsável por tantas mortes. Este sentido, ele não pode fazer com que as pessoas se confundam. aqui, diante deste fato, nós temos a opção pela morte e a opção pela vida. E, lamentavelmente, os que fazem a opção pela morte, eles detupam até o sentido natural. Por isso, trazer essa denúncia e agradecer ao deputado federal, Padre João, pelo empenho e que continuemos nós a trazer as mazelas tanto de Bolsonaro quanto do governo Zema, como a deputada Lohana pôde trazer nesta carta testemunho e, ao mesmo tempo, agradecer a todos pela solidariedade da consternação com a nossa querida Tereza Maria de Freitas. Muito obrigado. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimentos números 288, 293, 294, 334 e 339, 2023, da deputada Maria Clara Marra, solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos projetos de lei números 2.251 de 2020, 1.242 de 2019, 1.506 de 2020, 3.842 de 2022, 3.688 de 2016. Requerimento número 289, 2023, do deputado Raul Belém, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.333 de 2021. Requerimentos números 296, 297, 298, 301 a 307, 309 a 311 e 313 de 2023, do deputado Ricardo Campos, solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos projetos de lei números 1.021, 794 e 652 de 2019, 2.719, 1.836, 1.831, 1.830, 1.829 e 1.784 de 2015, do projeto de lei complementar número 29 de 2015, dos projetos de lei números 679 e 678 de 2015, e dos projetos de lei complementar número 6 e 4 de 2015. Requerimento número 321, 2023, dos deputados Antônio Carlos Arantes e outros, solicitando o desarquivamento da proposta de emenda à Constituição número 4 de 2019. Requerimento número 337, 2023, do deputado doutor Paulo, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 718, 2019. Requerimento número 341, de 2023, do deputado delegado Cristiano Xavier, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.787, de 2022. Requerimento número 344, de 2023, do deputado Charles Santos, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 2307, de 2020. Requerimento número 375, de 2023, do deputado professor Clayton, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.787, número 3.747, de 2022. E requerimento número 378, 2023, do deputado Tito Torres, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1111, de 2019. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32, do artigo 232, do regimento interno. Requerimento número 636, de 2023, do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.211, de 2021. Requerimento número 637, de 2023, do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.946, de 2022. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32, do artigo 232, do regimento interno. Requerimento número 595, de 2023, da deputada Alê Portela e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o diante do trono, pelos 25 anos de sua história. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21, do artigo 232, do regimento interno. Requerimento número 616, de 2023, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.164, de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8, do artigo 232, do regimento interno. Passaremos à decisão da presidência. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 1506, de 2020, do deputado Bartô, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei número 1508, de 2020, do deputado Gil Pereira, por guardar em semelhança entre si. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 652, de 2019, da deputada Marília Campos, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei número 683, de 2019, do deputado professor Wendel Mesquita, por guardar em semelhança entre si. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 1831, de 2015, da deputada Marília Campos, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei número 323, de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, por guardar em semelhança entre si. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 1829, de 2015, da deputada Marília Campos, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei número 3215, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, por guardar em semelhança entre si. A presidência, no uso das suas atribuições regimentais, e tendo em vista que na primeira reunião extraordinária de plenário, realizada em 8 de março de 2023, foi aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 3058, 2021, do deputado Leonidio Bolsas, na forma do substitutivo número 1, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, a anexação do projeto de lei número 3.888, 2022, do deputado Cristiano Silveira, ao projeto de lei número 3058, 2021, por guardar em semelhança. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 4050, 2022, do deputado professor Wendel Mesquita, seja distribuído também à Comissão de Fiscalização Financeira, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça da pessoa com deficiência e de administração pública e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se.